Eu vou conversar agora com o Francisco, o Nen, conhecido aqui em Pontal do Araguaia, um dos melhores, eu considero como um dos melhores mecânicos. O Nen resolve o problema da gente, ele não joga batata quente para outros não. E neste final de semana, neste sábado, dia 12 de outubro, onde se comemora aí o dia de Nossa Senhora Aparecida, e o Nen, mais a Glaube, a todos os seus familiares, se empenham com o maior carinho, porque é tradição a reza de Nossa Senhora Aparecida, comemorando aqui também o Dia das Crianças. É uma satisfação grande para você em receber tanta gente neste dia de hoje. Boa tarde. Pois é, Zé Tres. A gente já sou que não ia dar tanto movimento, uma pessoa que já é conhecida, vai chegando a primeira vez, o povo fica satisfeito, é o mais satisfeito ainda. A eu, né? Não é de muita conversa não, mas só de ver a emoção que ele tem, gente, em fazer essa festa grandiosa, essa festa maravilhosa. Eu sempre falo, eu peço a Deus para todas as pessoas que querem fazer alguma coisa em pró da população, em pró da Nossa Senhora Aparecida. Está de parabéns, Nen, e através do Nen aqui eu vou fazer um agradecimento a todas as pessoas que colaboraram com o Nen, ajudaram o Nen, com a Gláubia, né? Todos. Inclusive eu quero também mandar um grande abraço para o Neto aí do Cláudio Autopeças, que é um parceirão da gente, não está marcando presença hoje, viu, Neto? Mas, ele já chegou aí? Está aí. Ah, então está, Neto aí, então está bom, eu quero aqui parabenizar vocês. E outros mais, se eu for falar o nome de cada um aqui, é perigoso ficar alguém de fora, né? Olha aí, olha aqui o que ele patrocinou aqui, ó. Sítio Nossa Senhora Aparecida, né? Apoio Cláudio Autopeças, né? E a frente também. Essa que eu estou usando aqui foi do ano passado. Essa aqui eu colaborei em fazer essas camisas lindas. E vocês também, gente, para os anos que vierem aí, os anos vendouros, vocês também podem ajudar o Nen, né? Ele faz com muito carinho, vocês viram aí que é alimentação gostosa. E a gente sabe que é um custo que não fica barato. Se você quiser para o ano que vem, se Deus quiser para 2020, pode procurar até o JP mesmo. Fala, JP, eu quero contribuir, eu quero ajudar na festa do Nen. Valeu, gente. Agradeço a você e a Gláubia, tá? Obrigado. Muito bom, foi bom demais essa residência. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Lá no bem, aqui tem. Ó. Aqui que os piqui estão. Lá no bem. Aqui que os piqui estão. Aqui, Dani. Francisco. Vou mostrar agora a equipe. Deixa eu mostrar para vocês a equipe que estão trabalhando aqui. aqui no sítio Nossa Senhora Aparecida, né? Neguinho. Abreia. Abreia. A Celso. A Ju. A Ju. A Sandra. Aqui a Sandra. A Gostadolina, tia. Ai, linda, maravilhosa. Se maquiou todo para vir ficar nesse calor se vir no povo. Eu quero uma cerveja, mas tá? Aqui a Tatinha. Quer não? Stephanie. Olha aqui quem tá aqui. Stephanie. E... A Elímpio com... Com as galinhas. Fiquei com as minhas parentes. Fiquei com as minhas parentes. Olha aqui. Ah, não quer não? Olha aqui, ó. Quem tá aqui também, servindo a galera. E a Kumad. É aqui. Olha aí. Show de bola. São as meninas que merecem o nosso respeito. São as meninas que estão trabalhando com muita dedicação. E aqui a galera aqui preparando para comer essa comida gostosa. Agora eu vou mostrar ali para vocês como é que estão ali. Pessoal que já serviram, né? E agora tá ali, ó. Aqui no sítio Nossa Senhora Aparecida. Olha aqui. Serginho aqui também marcando presença. Olha aí, ó. Tem muita gente aqui, né? Na festa de Nossa Senhora Aparecida. Galera ali. Lá no Pula Pula. Olha aí. Sonzão tá comendo na alta aqui, né? Todo mundo aqui comendo. Todo mundo encheu na barriga, né? Registrando aqui. Olha só. Gente, como deu bastante pessoas aqui na festa do Né. Né mais da Glauber. Aqui no sítio Nossa Senhora Aparecida. Estamos registrando aqui para vocês. Também nós saímos de lá da festa do Adelsino. E aí nós viemos aqui também registrar para vocês, né? Estamos passando aqui. Mostrando a galera. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá aqui. Alguns não bebem. Só prosiano, conversando, né? E olha aí. Aqui. As barracas do pessoal que estão aqui acampado, né? Olha aí. Tá aqui. Essa aqui é a minha barraca, viu gente? Essa aqui, ó. Caída desse jeito aqui, ó. Não sei o que aconteceu não, né? Mas tá ali mais barraca desse lado, né? Ali atrás. E a galera ali que estão na cozinha ali. Estão assando carne, né? E eu não iria deixar também de não registrar a passagem da nossa equipe aí. Olha aí, ó. A turma tá aqui, ó. Da carne. Trabalhando com o maior carinho. Quero agradecer aqui a galera ali que está trabalhando, né? Com o maior carinho. Que se dispuseram a vir aqui no sítio Nossa Senhora Aparecida. Hoje que se comemora, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia 12 de outubro, né? Este sábado, feriado, né? Tá aqui, ó. Deixa eu passar aqui rapidinho. A dona Naninha aqui. A mãe Naninha, né? É uma das pessoas que... Sempre que vem. A dona Naninha, ela está marcando presença. Nessa festa de Nossa Senhora Aparecida. Com maior dedicação. E especialmente parabenizar o Nenê, né? Dona Naninha. Que todo ano ele vem fazendo. Primeiramente, vamos... É verdade. Nossa Senhora Aparecida. É verdade, é verdade. Todos os apóstolos, todos os santos do céu e da terra. É verdade. Por ser, por ser, na vida, se não fosse a Deus, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, a fé primeiro. É verdade, dona Naninha. É verdade. Que Deus... Muito obrigado. Eu ia agradecer o povo ali, mas foi o meu tempo de falar. Mas que é verdade, que Deus proteja todos nós, né? Todos os filhos de Deus, pela consideração que me tem, pelo amor, pelo carinho. Verdade. E pra você, Roseni, nós estamos torcendo, estamos rezando por você aí, que você recupere também essa festa que hoje é especialmente pra você, com muita fé e dedicação, que você vai voltar pra nós, que nós amamos você, né, Dona Naninha? Essa fala fora. É verdade, é verdade. A gente vai mandar pra ela essa gravação, tá? Obrigado a vocês, gente. Vamos rezando e vamos agradecendo a essa santa Nossa Senhora Aparecida, é, pelos momentos que o Nemais Agláubia nos concede estarmos aqui, né? Eu quero aqui agradecer a todos que acompanham o trabalho do JP do Araguaia, né? Só eu passar aqui rapidamente, eu vou passar aqui e vou mostrar pra vocês como é que foi o encanto do Nem, também, em dedicação, né? Aqui é o barzinho ali, viu, gente? Ó, aí é o barzinho ali, que funciona, né? A turma, pra que aqui? Tá aí, ó. A turma chegar aqui, pegar, beber o refrigerante, né? Tá aí, né? Tá ali a turma, ali atrás, ali, ó. E aqui é o lugar que ele gosta de, o Nem gosta de colocar as antiguidades, né? Olha aí, ó. Olha a quantidade de coisas antigas que tem aqui, ó. Aqui você encontra de tudo, viu? Não é falar não, mas isso aí, o Nem, ele tem uma dedicação grande por as coisas antigas e todo ano ele faz esta... Ele faz e praticamente reúne com os amigos e aí ele consegue adquirir esses produtos, essas antiguidades, né? Ele faz aqui um mini-museu, né? Com carro de boi, né? E uma das coisas antigas que ele tem é um motor aqui que eu vou mostrar pra vocês, um estacionário. E aí ele faz questão de deixar bem exposto aqui os motores antigos, gente. Um gerador, um grupo gerador antigo. Olha aí, ó. Um grupo gerador antigo. E ainda funciona, pior que funciona, né, gente? Ah, se fosse assim nós estávamos enrolados. Porque nós somos antigos, somos velhos e ainda estamos funcionando com toda a dedicação, né, gente? Olha aí, ó. O pessoal está na hora do almoço, todo mundo bater naquele rango super legal, né? Passar aqui também e registrar. O pessoal está aqui embaixo dessas árvores aqui, ó. Com seus familiares e amigos, lá, curtindo aqui. E nós vamos aqui mostrando pra vocês que acompanham o trabalho do JP do Araguaia, né? Tá aí, os familiares, todo mundo. E aqui finalizo a minha participação aqui hoje no sítio Nossa Senhora Aparecida. Agradecendo a todos que marcaram presença. Se Deus quiser, no ano que vem, mais de uma vez, estaremos aqui pra registrar com muito amor e muito carinho. Valeu, né? Valeu, Glávio, a todos seus parentes, seus amigos. E fique ligado, gente, que tem muito mais. Se estiver assistindo no canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever aí no canal do YouTube. Clique no sininho pra receber outros vídeos. Deixa um like e um joinha que é muito importante pro JP. Valeu, gente! Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Fique ligado que tem muito mais. É o que eu digo. É nós que filma, vocês que assistem. Valeu!